Desmistificando o orçamento. Você já ouviu falar de orçamento público? O orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Consiste na previsão de receitas e na fixação de despesas que fornecem a estrutura necessária para o funcionamento da justiça. Na estrutura de financiamento do Judiciário Paraense, as receitas são provenientes do Tesouro Estadual, percentual definido em lei e repassado pelo Poder Executivo e do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Esse fundo tem por finalidade fortalecer a adaptação orçamentária do Poder Judiciário por meio do recolhimento de valores pela prestação de serviços judiciais, como custas, taxa judiciária, emolumentos e outros. As despesas podem ser obrigatórias, como pessoal e encargos pessoais, benefícios previdenciários, legais e outras. Há também as despesas discricionárias, divididas em essenciais e circunstanciais. As essenciais são encargos com tarifas públicas, como água, luz, telefone, contratos e outras. As circunstanciais podem ser eventos, participação e curso, aquisições e reformas e outras.